E hoje foi dia de descartar o lixo eletrônico em Presidente Prudente. A cidade realiza o mutirão há nove anos e a procura sempre surpreende. Mais consciente, a população sabe que o destino correto deste material é uma forma de cuidar do meio ambiente. Sabe aquele eletrônico velho que estava sem uso, só acumulando poeira em casa? Pois bem, eles têm utilidade, viu? E quem foi ao Parque do Povo hoje em Prudente sabe bem disso. A melhor coisa é dispensar sim, né? Porque se jogar em qualquer lugar não dá certo. Isso ajuda bastante, esse tipo de serviço. Dá-lhe fila para descarregar tanta coisa. Mas gente para ajudar não faltou. Esse pessoal é aluno dos cursos de informática de uma universidade de Prudente. Espantaram o frio recolhendo o lixo eletrônico. E a variedade enorme. Teve de tudo que se for citar item por item, dá para ficar o dia todo contando. Por isso, a Secretaria de Tecnologia da Informação organiza anualmente esse mutirão. Olha, aquela carreta lá de trás e essa daqui da frente, as duas, foram destinadas exclusivamente para o transporte, sabe do quê? De televisores e monitores. Eles representam mais de um terço de tudo o que é trazido para cá. E esse ano, a expectativa no geral é recolher aí cerca de 70 toneladas de materiais. A população colabora em peso. Tem gente que junta o ano todo, aguardando o mutirão. Esse ano eu já consegui vir trazer uns computadores. Tem algumas televisões, mas eu vou trazer mais tarde, porque não deu para trazer agora. Eu já preparo para todo ano já descartar o material. Daqui, o lixo segue para reaproveitamento dos inúmeros componentes. Como os materiais são nocivos ao meio ambiente, nada melhor que dar a destinação correta com quem entende do assunto. O lixo eletrônico não é lixo comum, ele não é um lixo reciclável, como papelão ou plástico. Ele exige um tratamento diferente. Então, o mutirão é uma oportunidade que as pessoas têm para poder fazer a destinação adequada desse material para reduzir os impactos do meio ambiente. É bem bacana, né? Outras cidades também poderiam ter esse tipo de iniciativa, porque faz toda a diferença, né? ajuda o meio ambiente e você também descarta aquele monte de tralha que você tem em casa, né? Pilha, vai colocando, vai guardando, vai deixando de lado e quando surge uma oportunidade como essa, descarta de forma correta. É muito importante para o meio ambiente mesmo. EE programs도 para a gente se identificar também como essaкие, descarta de forma correta. Bueno, eu tenho um objetivo para o meio ambiente commercializado Obrigado.